Não tá ligado o celular. Não tá ligado. Vamos lá. Vamos ver onde vai no telefone, entendeu? Que eu mais gosto de jogar. Aqui tem jogo. Viu? Já tô flutuando aqui, na boa. Pra ter a sala personalizada. Aqui, aqui. Vem, vem. Então vamo lá jogar alguma. Tem uma sapó matéria. Tem uns botinhos ali, ó. Vem alguém não, né? 2, 1, 0. Eu vou entrar na sigulação. Não, não. Sai, calma, calma. Desculpa, desculpa, desculpa. Sai, sai. Sai, por favor. Agora vai lá e vai reportar. Não, vou ficar quietinho pra reportar, sai. Vamo lá matar ele. Não, não, eu quero matar mais. Eu vou entrar aqui nesses esgotos aqui. Eu vou cair lá embaixo agora. Porque se reportar demora. Calma. Aí, vai, vai. Caraca, ele viu. Agora já era. Agora já era. Ele me viu. Não, não fica aí, pai. Por quê? Aqui, ó. Aí. Ah, tá. Agora vai. Agora corre, 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 corre. Ele me viu. Caraca. Tem alguém aqui não, né? Não, não. Ele não pode reportar que ele morreu, não é isso? Oi? Ele não pode reportar, não, que ele morreu, né? É. Caraca. Três, três. Caraca. E agora? Só a gente tá ligado, não. E agora? Caraca. Calma. 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 Vamos ver se encontrou o corpo. Ah, eu estava fazendo tarefa aí e vi o corpo. Fala alguma coisa, não. Vou suspeitar de você. Vou falar o quê? Fala. Onde é que encontrou o corpo? Onde encontrou o corpo? Calma aí, calma aí. Eu não quero falar nada, não. Calma. Vamos suspeitar, pai. Você está sempre calado. Não vai porque eu sou mestre. Branco parece ser inocente. O branco é você. Eu, eu sei. Sério? Quem foi? Ah, se não for o branco, deve ser o amarelo. Por que estão suspeitando de eu? Tem seis. E ele? Os dois são... Meu Deus. Pula, pula, pai. E agora vamos votar em quem, Duda? Ai, ó. Vamos votar em quem? Pai, pula, pai. Como? Agora eu mando, pai. Vou votar em cima. Só... Só ando junto. Só ando junto. Meu Deus. Só ando junto. Eles vão me dedicar a alguém. Vamos pular, pula. Não, pai. De alguém então você vai matar. Pai, não. É só você falar onde está o corpo. Então falamos onde estávamos. E quem foi? Ah, assim pode matar mais alguém. Eu posso matar mais alguém? Pra eu passar. Ah, pra saber que não fui eu, né? Eu acho que ia pular. Não, agora não. Não, não, não. O cara nem viu. Acho que ele tava de costas. Tá mexendo em alguma coisa, Duda. Tá, eu vou por aqui. Ih, não me viu. Vai, vai, vai. Por favor, vai, vai, vai. Ei, o outro imposto pode me matar? Não, não. Olha a gente, eu pulo logo isso aí. Ele é seu amigo. Deve ser parceiro. Quem é o outro será aí? Seis. É o amarelo. É o amarelo? Tem certeza? O outro também tá vermelho. Eu não vi. Ah, dá pra saber? Por isso que eles falaram. É o branco ou o amarelo. Não, só você e... Eu não tenho tempo. Eu tenho que matar mais um. Eu não posso matar, não. Não. Olha. Tem oito. Vamos ver. Caraca, e agora? Calma aí. Ninguém foi eliminado. Ufa, ninguém foi eliminado. Tá, vamos lá. Mata. Ah, o amarelo... Eu não posso matar, não, né? Não tá ligado. Vamos lá. Vou ver onde vai um só, entendeu? Ah, calma aí. Caraca, acho que ele matou alguém lá embaixo. Eu não vou nem lá pra pensar que fui eu. Ai, calma, calma, calma. Vou pra cá. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem também. Volta sete segundos pra matar aqui. Cadê dois gols? Por que não puxaram pra cá? Acabou. Agarramos. Vem alguém lá, vem. Uhuuu. Pô, porque eu mando a matar. Eu quero ver porque eu mando a minha. 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 Não, calma, calma. Eu mando a minha. Sai, sai. Caraca, mano. Agora o negócio é reportar. Não, eu vou ficar quietinho. Não vou reportar nada. Não tá ligado. Ah, vou ver onde vai um só, entendeu? Não, eu quero matar mais. Eu vou entrar aqui nesses gols aqui. Eu vou cair lá embaixo agora. Tem dois gols. 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 Com sentence... Não, eu vou voltar. Calma. Calma, calma. Já chegou e reportou. Cris. Não, eu quero matar mais. Vou entrar nesse grupo aqui. Vou cair lá embaixo agora. Vou reportar, Irei embora. Caraca. Ele viu agora cómo. Ele está fazendo... Tarefa aí viu. Ele me viu. Fica aí pra vocês. Por quê? Eu vou falar por quê? Alva, aí. Continua aí que eu fui lá. Calma aí. Se esconder aí ele me viu. Ele não pode reportar que ele morreu, não é isso? Ele não pode reportar que ele morreu, não é isso? Ele não pode reportar que ele morreu, não é isso? Ele não pode reportar que ele morreu, não é? Branco parece ser inocente. Branco parece ser inocente. Eu sei. E agora? Se não for branco, deve ser o amarelo. Por que estão suspeitando Deus? Tem seis. Vamos ver se encontrou o corpo. Estava fazendo tarefa aí e o corpo não... Não vou falar alguma coisa, não, vou suspeitar de você. Vou falar o quê? Fala onde é que encontrou o corpo. Calma. Calma aí, calma aí. Vou suspeitar, pai. Não vai porque eu sou alguém. Não, pai. De alguém estou suspeitando. Branco parece ser inocente. Será que me anunciaram? Eu sei. Deve ser matar mais alguém. Deve ser o amarelo. Não, pai. De alguém. Não, pai. De alguém. De alguém. Lá lá. De alguém. Não posso matar não. Eu não posso matar alguém. Eu posso matar mais alguém. Não é um minuto ovo. Agora foi pra gente. Se você esconde com alguém é porque você matou a pessoa. Ele não pode me matar não, né? Caraca, eu acho que ele matou alguém lá embaixo. Eu não vou nem lá pra pensar que fui eu. Ele é seu amigo. Quem é o outro cara? Opa, cara. É o Amarelo, tem certeza? Ah, dá pra saber? Por isso que eles falaram. Ganhamos. Pô, porque o Amarelo matou mais. Eu matei um monte. Eu matei quatro. Ele matou quatro, tá certo. Caraca, e agora? Ele matou mais. Caraca, mano. Aí, ó. Ele não pode matar não, né? Você não pode. Você matou aqui, ó. Caraca, eu acho que ele matou alguém lá embaixo. Eu não vou nem lá pra pensar que fui eu. O que é? Calma, calma, calma. Vou pra cá. Não fui eu. Galerinha, então esse é o do jogo da minha linha. Ganhamos. Pô, o Amarelo matou mais quem é porque ele ganhou. Eu matei um monte. Como eu vim, né? Eu matei quatro. E mata, se você vir postou, você vai matar e vai se esconder. É muito engraçado, galerinha. Então vale a pena muito jogar, galerinha. Eu amo esse jogo. Ai, eu assisto o jogo. Não, tá ligado.